Teu olhar me seduz, você me hipnotiza, és a linda luz, pura maravilha, jeito sensual, sabe cativar, te quero em meus braços, vamos se amar, deixa eu mergulhar, em tuas fantasias realizar teu desejo, te dar muita alegria, eu só quero com você, só gosto com você, curti tudo de bom, assim vamos viver, quando estou com você meu mundo engrandece, você me acolhe, você me fortalece, é pura sintonia, química perfeita, se joga no amor, me abraça, me beija, vem me ensinar, vem aprender vamos viver o que o mundo oferecer, tudo muda quando estamos, lado a lado, sua voz, suave, me deixa arrepiado, não tem complicação, só desejo e tesão na mesa, no sofá, no tapete, no colchão, pela pele, boca com boca, te quero só pra mim, pode crer a vida toda sereia do meu lar, estrela do meu céu, olhos de luar, meu favo de mel, com você eu sou feliz, no verso eu expresso, minha deusa flor de lis rainha do universo, amor, verdadeiro, simples e positivo, assim sou eu, com você, e você comigo, eternamente, assim sou eu, com você, e você comigo